Alô meus amigos, hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre uma parte que está no livro de Marcos no capítulo 9, que fala do jovem lunático, uma passagem muito conhecida, mas eu gostaria de relembrá-la com vocês. Nessa passagem a gente tem a impressão de que por um pouquinho de tempo o Senhor Jesus se ausentou ali dos seus discípulos e nesse interim ele se aproximou, ele chegou um pouco mais tarde e contemplou ali um grande movimento, uma grande discussão. Os escribas estavam discutindo com os discípulos e quando Jesus então chegou mais perto, aquela multidão que cercava aquela discussão ficou espantada com a chegada do mestre, todos contentes, claro, e vieram saudar o mestre. E no meio daquela saudação o Senhor Jesus perguntou ali a algum dos escribas, o que é que vocês estão discutindo? Qual é o assunto? Nisso se apresentou um Senhor, pai de um menino endemoniado e ele explicou a situação. Mestre, eu trouxe o meu filho aqui para o Senhor fazer alguma coisa, mas enquanto o Senhor não estava, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem esse espírito, ele tem um espírito mudo, ele não fala, ele não ouve, e está escrito aqui meus irmãos, meus amigos, e este espírito, o que possui o menino, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Aí o Senhor Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? E aí o Senhor ainda disse assim, ó, até quando vos sofrerei ainda convosco? Traga um menino aqui para mim. E quando o Senhor olhou para aquele menino e o Espírito viu o Senhor, o Senhor contemplou aquele menino, logo aquele espírito diz aqui, ó, agitou o jovem com violência e o jogou por terra. E esse menino ficava se mexendo, espumando a boca, uma coisa terrível de se ver, um grande sofrimento que o acompanhava há muito tempo. Aí de repente o Senhor Jesus perguntou para o pai, desde quando esse espírito o atormenta, desde quando vocês são acompanhados por isso? Aí o pai falou, desde a infância, muitas vezes esse espírito pega o meu filho, joga no fogo, joga na água e tenta destruir ele de todas as formas possíveis. Olha, Senhor, diz aqui a palavra, tem compaixão de nós, ou tem compaixão de mim, ajuda-me. E o Senhor falou assim, uma coisa maravilhosa, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha que coisa linda! Se você que está aí do outro lado me ouvindo, se você pode crer, tudo te é possível. Coisa maravilhosa! Esse é o exercer a fé, né? Aí logo o pai do menino, né, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, quer dizer, Senhor, até pouco tempo eu não cria, mas agora que eu tive esse encontro com o Senhor, eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade, eu estou crendo agora, Senhor, faz isso por mim. Aí logo diz aqui a palavra, Jesus viu que a multidão, né, concorria, cercava e ele logo repreendeu aquele espírito imundo, dizendo para ele, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nele mais. Olha, na hora, aquele espírito clamou, se agitou com violência e saiu. Só que quando as pessoas olharam, o menino estava no chão estendido, parecia que estava morto, alguém até disse, olha aí, deu errado a coisa aí, né, o Senhor matou, foi o menino, fez o espírito acabar com o rapazinho, é, mas não foi assim não. Jesus foi até onde estava o menino, o tomou pela mão e ele ficou de pé e houve ali essa linda obra, essa grande libertação. Quando foram embora o Senhor Jesus com os seus discípulos, foram para casa, eles perguntaram para o mestre, mestre, por que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Aí o Senhor falou, há coisas, há espíritos que só podem ser expulsos com jejum e oração. Então, isso nos explica que aquele espírito realmente não podia ser expulso pelos discípulos, homens humanos, homens comuns, aliás, pessoas humanas comuns como todos nós, de uma forma assim tão simples, só mesmo o Senhor poderia ter feito aquilo na hora, né, mas é claro que, contudo, que os discípulos viram, também lhes faltou um grau de fé, né, para pelo menos saberem fazer a coisa correta. Então, o que eu quero dizer para você, que há coisas na nossa vida que nós só vamos ter um resultado se orarmos, e orarmos muito, e em certos casos, até fazer jejum, jejum, todo mundo sabe, não é jejum de oração, como se fala aí de uma forma errada. O segredo para a nossa vitória, às vezes, está no jejum e na oração. Oração com jejum, ou seja, oração com abstinência. Então, às vezes, eu preciso de um certo sacrifício da nossa parte para conseguirmos a nossa vitória, termos a nossa causa resolvida. Às vezes, até nos sentimos incomodados por espíritos que nos acompanham e querem trazer pavor e terror para a nossa vida. Inveja, cobiça, agoro, enfim, todo fim de destruição. Então, lembra, não vive só daquela oração simples, não. Se algum dia chegar, chegar uma necessidade na tua vida, que ela realmente seja muito grande, e você já vem tentando há muito tempo, não está conseguindo jejum, tá? O que é o jejum? Como falamos, abstinência. Às vezes, você fala, Senhor, vou orar por sete dias na semana. Se eu fazia quatro refeições, vou fazer uma só. Vou me abster de algum desejo, me abster de alguma vontade, me abster de alguma coisa que eu tenho o costume de fazer. Vou tirar aquilo naqueles sete dias, naqueles dez dias, quinze dias, um mês, três dias. Você faz a sua proposta para Deus. O importante é que se você fizer isso com fé, a tua vitória virá e o nome de Deus será glorificado. Então, oração é muito bom, mas há certos casos, certas, vamos dizer assim, intercorrências na nossa vida, que a gente precisa também do jejum. Então, quem sabe, essa mensagem não chegou até você, para você finalmente ter descoberto a receita para o teu êxito, para a tua conquista. Jejum e oração, tá ok? Então, abstinência, um sacrifício pequeno por um certo período de tempo também pequeno. E você vai ter a vitória que esse pai desse menino teve, tá certo? Então, em nome do Senhor Jesus, ore e tenha a tua vitória. Deus seja louvado. Deus te abençoe.